Os candidatos pré-selecionados na chamada única do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até hoje para complementar a inscrição, hein? E para falar sobre o assunto, eu vou chamar novamente o repórter Lucas Moura. Lucas? Gilvan, o prazo vai até as 23 horas e 59 minutos de hoje. É até daqui a pouquinho. Todos os candidatos pré-selecionados precisam verificar a inscrição e adicionar dados que possam estar em falta. A gente lembra também que aqueles que não foram pré-selecionados estão automaticamente na lista de espera e aguardam o surgimento de uma vaga. A expectativa é que 30 mil estudantes tenham o direito ao financiamento de seus cursos em instituições particulares de ensino superior, Gilvan. Obrigado, Lucas. Boa noite, viu?